Música Conversar com o deputado estadual Gustavo Gouveia que faz uma avaliação da convenção do Podemos que apresentou a esposa dele, Eduarda Gouveia, como candidata a prefeita de Carpinho e o vice Tedelanchas, ele faz agora, terminada a convenção, faz uma avaliação do evento Francisco, boa noite, boa noite a todos os ouvintes da rádio, boa noite ao giro da Mata Norte também Rafael, Maílson, a todos aqui presentes acho que a gente conseguiu aí fechar a noite com a chave de ouro onde a gente teve um grande evento da democracia aqui em Carpina acredito que a maior convenção já vista na história de Carpina onde a gente teve presença de várias autoridades, a governadora, tantos deputados e tantos outras pessoas que aqui participaram, o prefeito de Paudalho Marcelo Gouveia o prefeito de Feira Nova Danilson, Zé Luiz também, pré-candidato a prefeito lá de Lagoa do Carro onde a gente teve maciçamente todos os nossos agora candidatos a vereadores é um exército de mais de 130 candidatos a vereadores e ainda tende a crescer então a gente tem muito chão pela frente, muita luta pela frente mas Carpina hoje mostra que realmente precisa mudar Carpina mostra hoje realmente que a gente vai travar a batalha do passado contra o futuro o passado que a gente conhece, o passado das agressões, o passado do desrespeito o passado do atraso e o futuro da esperança é o futuro que a gente representa, Eduarda representa esse futuro Gustavo, o grupo, todos os nossos candidatos, Dede Lanche vamos fazer diferente, fazer a política do bem, a política do respeito a política das propostas e a política que vai realmente mudar a história de Carpina Gustavo, o vice foi apresentado aqui eu sei que pode ter sido de repente a escolha de Eduarda mas você faz parte também da cabeça desse grupo para definir critérios junto com todo o grupo para a escolha do vice aqui no evento, antes de começar, haviam especulações de todo tipo e aí lá embaixo, no meio das pessoas que estão no meio da política se falava até que um outro partido, de um outro grupo, poderia integrar e já vim para a cabeça, para integrar a majoritária, integrar a chapa há diálogo ainda com algum outro partido, mesmo pós convenção e qual foi o critério da escolha do vice? o critério foi ouvir bastante, ouvir a população, foram pesquisas foi ouvir o nosso time, as pessoas que fazem parte desse time eu acho que Dede é um nome que mostra realmente a raiz que ele tem não só no Carpina, mas a raiz que ele tem lá do povo mesmo Dede é um cara que saiu da palha da cana, Dede é um cara que vendeu cachorro quente que vendeu ovo, Dede foi um cara que ganhou eleição, perdeu, voltou para a feira novamente Dede é um cara que tem uma história de vida muito bonita e que realmente vem para somar bastante nesse grupo é um cara que eu tenho inteiro respeito e confiança é um cara que a gente vem trabalhando junto e conseguimos aí, por algumas vezes, porque não foi uma vez só ganhar a presidência da Câmara de Carpina junto com o Dede e se colocava na justiça tentando tirar no tapetão e a gente voltava e ganhava mais uma vez com o Dede então o Dede é um cara que realmente tem esse perfil um perfil agregador, um perfil realmente do povão o Dede é um cara que, assim, todas as pessoas gostam e admiram esse percurso que ele teve na política e na vida e sobre a questão de outros grupos e se ainda vai se haver diálogo o diálogo, Maílson, só se fecha no dia 6 de outubro até lá, vamos continuar dialogando não só com a população, como os partidos com as pessoas que queiram conversar que queiram realmente entendam que Carpina merece mais que Carpina merece mudar que Carpina merece rumar e voltar até entrar nos trilhos do desenvolvimento do Estado de Pernambuco com a ajuda da governadora Raquel Lira com a ajuda de deputados federais com a ajuda de deputados estaduais e com a ajuda de todo esse time e com certeza, com a ajuda do povo e de Deus você falou em 130 candidatos a vereador aqui no palanque que esse número ainda poderá aumentar se é contando com o DC também com a federação do PT, PC e do BPV para as eleições ainda deste ano a federação hoje também fez a sua convenção aqui Cacá é a presidente da federação onde a gente vinha já desde aquele tempo onde Francisco por várias vezes perguntou Gustavo, e essa questão de federação, de PT, de IPV, de PCdoB e eu desde o início sempre falei quem comanda as legendas é a federação e a federação estava em posse de Cacá foi retirada dela e a gente conseguiu trazer de volta e fizemos hoje a nossa convenção não sei se vieram pré-candidatos a convenção foi aberta a todos os filiados do PT, do PV e do PCdoB para que pudessem buscar a sua candidatura realmente só agora no final quando a gente sentar com a equipe, a assessoria e o pessoal do jurídico que estava acompanhando se não tiver nenhuma ela vem fazer parte apenas como a federação e não como uma chapa para candidatos mas isso vai ser uma apurada agora do final para saber se realmente veio gente ou não sobre o DC Francisco, eu escutei ontem a infeliz entrevista da vereadora Uédia que não tem a mínima noção do que falou a gente está assim ainda na justiça não existiu nenhum tipo de fraude a comissão estava vencida desde o dia 7 de julho ninguém destituiu comissão a comissão foi apenas revalidada, digamos assim onde foi escolhida uma nova comissão sobre várias coisas que a vereadora Uédia falou acho que ela pecou bastante onde talvez estivesse tentando crescer um pouco não fiz convite para a Bila ser vice eu pedi que ela deixasse ele apto a poder ser o vice depois de conversa com o nosso grupo então, acredito que não entendi qual foi esse jogo o Uédia passou mais de dois meses conversando conosco antes mesmo do término das filiações ela foi na minha residência por várias vezes várias vezes por minha procura a ela e várias vezes por procura dela a mim então, não sei se ela estava querendo mostrar ao grupo que ela estava algum tipo de fidelidade ou se realmente ela esqueceu tudo o que aconteceu durante esse período foram várias conversas com ela com o grupo e com várias pessoas primeiro quem procurou quem? eu procurei pela primeira vez mas essa novela não vai parar por agora essa novela ainda tem um julgamento onde a gente entrou com agravo para poder julgar no pleno para poder voltar por prevenção para o desembargador Felipe Campos também porque ele era o realmente relator prevento daquela situação porque a primeira vez que o processo foi para lá foi na mão de Felipe Campos mas vai ter uma votação do pleno depois da votação do pleno existe recurso para o TSE depois do recurso do TSE dependendo de para quem ficar essa liminar existe recurso mais uma vez mais agravo para que seja julgado pelo pleno depois do julgamento do pleno ainda cabe um recurso até o Supremo Tribunal Federal então essa novela não está para acabar até o fim até o fim e muito possivelmente passa a eleição e não se tenha certeza se os candidatos vão ser os cinco que convencionaram conosco ou os que vão se convencionar lá eu acredito que para quem vai para a rua quem vai investir na sua candidatura quem vai ir andar dedicar o seu tempo numa dúvida sem saber se realmente é candidato ou não é eu particularmente não faria e assim aconselho a todos que ou se tente buscar uma solução para que isso aconteça ou realmente pode ser que tenha sido perda de tempo Gustavo isso criou insegurança jurídica o pré-candidato ele fica agora no beco sem saída eu falei isso várias vezes ao Edja comentei várias vezes isso para ela ela se mostrou por vezes de manhã favorável a uma coisa a tarde favorável a outra de manhã favorável a uma coisa a tarde favorável a outra e a gente acabou chegando nesse conflito e mesmo assim a gente entende da legitimidade da nossa comissão e vamos lutar por ela até o último dia que se tiver necessidade e até a última instância aonde couber recurso a gente vai continuar recorrendo aonde couber tempo e prazo para se fazer vamos continuar fazendo é uma pena ter que ter essa celeuma para as pessoas que tem o seu sonho de ser vereador de poder estar na Câmara de Vereadores e não poder ter a certeza se foi convencionado ou se não foi porque vai depender da última decisão que vai ser lá no Supremo Gustavo eu vou te fazer uma pergunta em relação a esse tema que muita gente fala inclusive pessoas ligadas ao DC Gustavo sabe que o partido não estaria com ele esse grupo não é um grupo que é ligado a Gustavo você quer o partido porque detém pessoas lá que querem estar dentro desse grupo? Maílson política se faz embaixo junto com a população se faz dialogando e faz em cima quem tem articulação quem consegue buscar quem consegue lutar e quem consegue crescer desde o início muito antes de Uedja eu já lutava pelo partido já buscava ter o DC em nossa base por ser um partido que realmente como já diz o nome democracia cristã por ser um partido que a gente acredita no trabalho que é feito no Brasil então nós tínhamos essa ideia e essa vontade desde o início de poder ter o DC em nossa base então se foi ou como vai ser ou se a falta de articulação política política é jogo duro política são para pessoas que realmente têm condições de articular e buscar as opções dentro do município e dentro da classe política e dentro buscando não só partidos mas como recursos como a gente faz junto ao governo do estado e doa em quem doer vou continuar lutando para trazer mais recursos vou continuar lutando para que a água que nós trouxemos junto com a governadora vá para a torneira da casa do povo quem estiver achando que vai me intimidar com ação judicial que eu vou deixar de fazer o meu trabalho como parlamentar que é articular legislar e fiscalizar é bom começar a tomar remédio para se acalmar porque a gente vai continuar fazendo eu vou amanhã mais uma vez para a obra que está acontecendo no Carneiro Leão e nas Três Marias e vou fazer mais um vídeo se quiser colocar na Justiça novamente pode colocar mas a gente vai continuar firme estou aqui para frente em termos de campanha é aguardar 16 de agosto recuo o time agora todo mundo para casa espera 16 de agosto é isso? não não para vamos continuar ouvindo o pessoal acredito conversar até com o jurídico ter certeza desse motivo de como a gente vai conseguir trabalhar eu acredito que a partir da candidatura de Eduarda registrada o plano de governo já vai estar à disposição da população e a gente vai continuar fazendo reuniões internas com o nosso grupo com as pessoas para se puder ser feito dessa forma mostrar quais são as ideias do nosso plano de governo o plano de governo que foi montado junto com a população para a população e a gente vai poder começar a fazer essas reuniões para poder mostrar esse plano de governo na queima de fogos percebi que vocês no início respeitaram os autistas as pessoas que tem um certo plano com os animais mas no final teve alguns estampidos ainda não se existe 100% dos fogos sem estampido nenhum a gente tentou minimizar o máximo possível como você pode perceber não tiveram girândulas não teve nenhum tipo de fogos mais agressivos constantes também que pudessem causar problemas e danos aos autistas a causa animal como é queima de fogos modesta modesta eu sei que tem tem grupo político querendo botar cronômetro para apostar quem bota mais tempo de fogos queimando não é a forma de fazer política eu não vou estar aqui fazendo política para competir a quantidade de fogos eu quero ver competir com as andanças de Eduarda com rua com estar na casa do povo com ouvir com fazer a política da forma que tem que ser feito fogos é apenas um complemento das festas que a gente tem que fazer como já dizia meu pai já sempre falou isso para mim se fogos votasse aí a gente teria um resultado de forma diferente ainda tem espaço para algum partido? tem espaço sim estamos de porta aberta até o dia 5 ainda pode convencionar nossa convenção ficou aberta podendo receber novos partidos para serem convencionados para se juntarem a nossa coligação somebody love? é vamos embora vamos ver que tem muita coisa pela frente valeu tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti